Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês as comprinhas que eu realizei na praia. Gente, eu fiquei na praia com a minha irmã. Eu fiquei 20 dias lá e assim, eu fiz algumas comprinhas. O que eu mais gosto de ver no YouTube é tipo vídeo de comprinhas. Então eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre as minhas comprinhas na praia, né? Não foi muita coisa, mas eu gostaria de mostrar pra vocês. Pra quem não percebeu, eu mudei meu cabelo. Eu fiz umas... Chama beijo de luz nas pontas. Gente, eu amei, ficou muito para. Ah, já aproveita e se inscreve. Antes de começar a ver o vídeo, me acompanha. Curte todos os vídeos que eu tô acompanhando. Quem está sempre comentando, quem tá sempre curtindo. E vamos começar as comprinhas. Vem comigo. Gente, a primeira comprinha que eu fiz que eu acho que foi a mais mara do mundo foi essa que é aquele suporte de acrílico que você pode pôr os batons. Sabe? Gente, fica muito lindo. E eu amei demais. Essa comprinha aí foi 20 reais. Foi muito baratinho. E aproveitei e já comprei um batom. Gente, esse batom é o batom mais lindo do mundo. Esse é o batom Lip Bate. Ele é maravilhoso, gente. Eu gosto muito de passar esses batons mate, nude por cima de batons escuros porque fica uma cor concentrada e que só você tem. Aproveitando, eu comprei esses dois pincéis de esfumar que eu já até usei, né? Porque tá meio sujinho. Eles são maravilhosos, gente. Eu ainda não tinha esse aqui. E esse aqui eu tinha dois, mas um tava estragado, então eu comprei outro. E cada um deles foi 15,50. Por quê, gente? Foi 15,50? Porque eles têm cerdas naturais, tá bom? Então, assim, dá outro efeito pra maquiagem. Por isso que é mais caro também, tá? E aproveitando, eu acabei... Eu sou apaixonada na Dylos, né, gente? Acho que vocês já perceberam nos meus vídeos. Eu uso... A maioria das minhas coisas são na Dylos porque eu acho mais em conta e as coisas são ótimas, né? E eu aproveitei comprando o que eu já até usei nos meus vídeos, que é uma sombra mate preta da Dylos e um iluminador facial da Dylos. Maravilhoso, gente. Esse e esse. De maquiagem foi praticamente isso. E aproveitando que eu estava lá... Gente, eu sou apaixonada em coisas de escola, então eu aproveitei comprando bastante post-its. Gente, eu amo post-its. Olha que gracinha. Olha esses, que fofo. E eu acho que, tipo assim, foi R$3,00, sabe? Foi muito baratinho. Esses aqui eu amei muito, muito, muito. De peixinho e de pinguinho. Gente, eu sou viciada. As meninas na faculdade riam até de mim. E esse aqui que vem vários, gente. Eu amei demais. E foi R$5,00. Foi muito baratinho. E esses aqui mais normalzinhos, né? Pra ficar mais sério, né? Porque é faculdade, né, gente? E acabei comprando esses prendedorzinhos e clips e etc. Eu amei, amo muito. E eu acho que esse conjunto aqui foi R$10,00. Aproveitei comprando uma tesoura dessas. Porque eu acho muito útil. E eu gosto muito de mexer com EVA, com decoração de festa. Então, pra mim, é uma mão na roda. E ela é da Acrylex. É muito boa. E foi R$15,00. Amei. Gente, aproveitei comprando dois óculos maravilhosos que eu encontrei na praia. Sabe aqueles moços que passam e vendem? Comprei este óculos. Olha que maravilhoso. Comprei também este óculos aqui. Que é o mais divo da vida inteira. Que eu amei demais. Fica muito grande, né, gente? É assim que eu gosto. Igual meu pai falava. É um parabrisa. E eu acho muito lindo pra tirar foto, gente. Fica muito mara, né, as fotos. Eu estava na praia. E como eu ia ficar lá muito tempo com a minha irmã, ela malha na praia, né? Como é na areia, gente. Eu não poderia fazer descalço o treino devido a raio, né? E vai escutando. Bem no primeiro dia, eu fui malhar descalço. Porque eu falei, ah, eu vou fazer uma aula, né? E se der certo, depois eu compro um tênis e faço. E pago também. Aí, estava lá assim, gente, no primeiro dia, na hora da corrida final, começou a dar maior raio, sabe? Eu acho que eu nunca cortei tanto da minha vida pra ir embora. E aí, no outro dia, eu falei, vamos lá comprar um tênis. E eu encontrei esses tênis. Eu amei demais, demais, demais da conta. E aí, aproveitando. Olha, já tá até sujinho já. Eu comprei dois, porque eu não estava sete-seita com um, só esse aqui, gente. Olha aqui, eu não usei ainda. Porque eu vou usar na faculdade, eu faço educação física, eu vou usar muito, né? E eu comprei esse, que é muito lindo. Gente, vocês não sabem o que eu encontrei na praia. Lá, tem muito supermercado, né? E tem um tal de mini extra. Gente, ele é maravilhoso, ele tem tudo. Eu fui comprar coisa de comer, eu e minha irmã. E, de repente, a gente viu um varal cheio desses tops. Sabe esses topzinhos, que às vezes você pode usar até com calça de cos alto? Gente, eu apaixonei na hora, eu peguei esse. Minha irmã também pegou um pretinho, ele é básico. Gente, eu sempre opito pelo preto, porque preto dá certo com tudo. E também o rosa, gente, porque eu sou apaixonada em rosa. Também achamos essas blusinhas básicas, assim, sabe? Gente, sabe? Os tops, cada top foi R$19,90. E aí a gente achou essas blusinhas básicas maravilhosas, que eu amo muito. E eu vou usar muito na minha faculdade. E eu comprei a branquinha também, e foi as minhas melhores compras. Porque vai dar certo com tudo, quanto é roupa. E ela tem essa rendinha, sabe? Eu acho que fica maravilhoso demais você pôr essa rendinha. Ao mesmo tempo que você põe bem na faculdade, se você pôr num dia a dia, também fica mara, entendeu? Então eu amei muito, 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 muito. E comprei esse vestido, gente. Ele é daqueles vestidos, gente, que prende aqui assim na cintura. Vocês não têm noção do tanto que ele fica lindo. Maravilhoso. Ele fica maravilhoso no corpo. Qualquer dia desses eu vou postar uma foto no meu Instagram. Se você ainda não me segue, me siga. Eu vou deixar aqui embaixo, que eu posto foto diariamente. E também me sigam no Snapchat, que é onde eu posto o que eu faço o dia inteiro. Apesar de que agora eu não tô fazendo nada, né, gente? Tô trabalhando. Mas nas minhas férias inteiras eu postei. Então eu espero que vocês continuem me seguindo. Se inscreve, participa dos sorteios. E fiquem ligadas, porque vai acabar um sorteio agora dia 12. Porém, vai ter outros. Então, assim, não vale a pena ficar de fora dessa. Porque vai ter muita coisa boa por aqui esse ano, tá bom? Um beijo!